Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, hoje um vídeo um pouco diferenciado aí no canal, né? Se você estiver chegando agora no canal, eu tô voltando a fazer simuladores, né? É o foco do canal e eu tava apresentando outros jogos, né? E como eu tô voltando agora com os simuladores, eu tô recebendo muita pergunta lá no Twitch, no Instagram, em todas as minhas redes sociais, como que eu faço pra jogar e o pessoal assiste as minhas gameplays, as minhas lives e o jogo não clava, não dá nem um tranquinho, né? Antes de começar aí, todo mundo vai falar assim, o cara tá parecendo cebolinha, quem tá chegando novo, né? É por isso que o canal se chama 3Games, eu tenho a língua presa, né? Então por isso que eu falo clava, clavando, mas enfim, vamos lá. Ah, eu já tenho um vídeo aí no canal, tutorial, de como você pode gerenciar melhor o seu mod, tá? Só que eu vou tá explicando aqui novamente, porque tem gente que não procura no canal. Então o título já tá dizendo tudo, né? Como fazer pro seu jogo lavar menos o possível, tá? Porque você vai depender muito do seu computador também, né? A gente não pode fazer milagre. E com o passar do tempo, o ETS evoluiu muito nos gráficos, principalmente, e saiu bastante DLC, né? É uma das coisas que eu vou tá comentando, tá? Sobre as DLCs. Então vamos lá então. Eu tô no nosso canal aqui, isso aqui não tem nada a ver. Eu vou abrir o nosso jogo aqui, ó. Tem aqui em bibliotecas. Eu costumo abrir pela Steam, Porque na Steam a gente escolhe se a gente quer jogar com o DirectX, né? Então a gente vem aqui, ó. Clica aqui, ó. DirectX 11. Ok. Tem como a gente separar lá o executável fora da Steam aqui. Pra também ele já rodar com o DirectX 11. Mas eu costumo abrir pela Steam. Bom, vamos lá. Bom, uma das coisas... Deixa eu diminuir o som aqui. Aqui, beleza. Uma das coisas que eu vou deixar bem ciente vocês, tá? Os modders que tem DTS, ATS, tanto pros outros jogos, fazem um trabalho legal, tá? Tem mod gratuito, tem mod pago. E isso vai depender de você, tá? Só que eu falo pra galera que mod, às vezes, acaba atrapalhando o seu divertimento, tá? O mod é bacana. O ETS 2 tá vivo até hoje por causa de mod. Se não fosse o mod, ele poderia estar até hoje no mercado? Poderia. Mas não com a frequência, a procura pelo jogo. Mas é por causa do mod, tá? Então, ó. Preste atenção. A hora que você for jogar, você vai escolher o seu perfil e vai aqui em gerenciamento de mod pra você colocar os seus mods, certo? Beleza? Joia? Eu tenho dois mods só, porque esse aqui é o perfil que eu não uso mod. É mod caminhão, mod de gráfico, mod... Outros mods, né? Eu só uso o mod essencial. É o mod de afastar a câmera e o mod de mudar o menu, né? Então, aqui é isso aqui. Beleza? Agora, pra você gerenciar o seu mod, vamos por parte. Eu vou chegar num local aí que vocês vão fazer a configuração do seu jeito, do estilo que é do seu computador, tá? Pra tentar eliminar esse lag, esse esclavamento de vocês aí. Então, a gente vai sair do jogo, ó. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês vão baixar o mod que vocês queiram aí, tá? Aí vocês vão descompactar. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Acho que todo mundo que joga ETS 2 sabe disso, né? E vai entrar aqui em documentos. Vai ter a pasta do ETS e ATS. Então, você tá jogando ETS 2. Você clica aqui na pastinha ETS 2. E você costuma descompactar o mod e colocar aqui dentro da pasta mod, né? Daí você entra lá dentro do jogo, seleciona o mod pra funcionar, certo? Beleza? O que vocês vão fazer? Toda vez que você for jogar um mapa, às vezes o mod não é compatível com o mapa. Aí crecha, fecha o jogo e tal. E assim por diante. Então, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui nessa pasta music, que de todos tem essa pasta. E aqui vai estar vazia. É onde vocês colocam suas músicas pra escutar lá dentro do jogo. Aqui dentro dessa pasta music, você cria uma pasta com o mapa que você tá jogando. Pode ver que eu tô jogando aqui, ó. Fechando o mapa 100%. Eu sei que isso aqui é o mapa oficial da ETS. O mapa RBR, o Rotas Brasil e o Promodes. Então, você cria pasta de todos os mapas que você costuma jogar. Dentro dessa pasta, vocês colocam o mod que vocês jogam naquele mapa. Eu vou dar um exemplo. Aqui são os arquivos do Promod. E mais aquele mod de câmera de distância. Aí eu crio um arquivinho TXT aqui, que não tem nada dentro. Ele tá vazio. Deixa eu arrastar ele aqui pra vocês verem. Ele tá vazio, ó. Eu só criei o bloquinho de notas pra colocar aqui o nome que é isso aqui. Da onde é esse mapa? Então, eu coloquei ali, ó. Mods, mapa, Promods. Por que que eu fiz isso? Vocês vão entender. É... Eu vou jogar no mapa Promods. Ele tá aqui na pasta music, né? Com o nome Promods. Então, eu venho aqui na minha pasta mod, tá? Eu tiro isso aqui daqui, ó. Pode ver, ó. Que eu tenho um arquivinho TXT aqui chamado o quê? Mods fechando o jogo. Eu sei que é do mapa original. Eu tiro isso aqui daqui. Eu seleciono tudo. Dou recortar. Eu não vou fazer isso agora, porque o meu jogo tá aberto aqui embaixo, ó. Recortar. Volto lá na minha pasta music. Vou aqui em fechando o mapa. E dou colar aqui. Ele vai vir pra cá e a pasta mod vai ficar vazia. Você tem que fazer isso aqui com o jogo fechado, tá? Aí, eu vou jogar o Promods. Ou eu vou jogar o Hotas Brasil. Você escolhe. Depois que você criou tudo aqui. Eu venho aqui em Promods. Pego todos os mods que tem aqui. Dou recortar. Vou lá na pasta mod. E dou colar. Isso aqui não vai tá aqui. E dou colar. Aí, os mods que eu costumo jogar só no Promods. Tá na pasta Promods. Exemplo. Aqui no Promods, eu tenho um caminhão. Um mod de caminhão da Scania que eu baixei. Eu coloquei aqui pra jogar no Promods. O mod vai tá aqui. Se você costuma jogar com esse caminhão só no Promods. Ele vai tá só nessa pasta. Se ele aceita jogar nos outros mapas. O que você faz? Você pega o arquivo do caminhão. Vou dar um exemplo. Isso aqui seria o arquivo do caminhão. Igualzinho a essa câmera de distância aqui. Ele é um mod. Suponhamos que ele seja o mod da Scania. Eu copio ele. Tenho aqui Copiar. Vou nas outras pastas dos outros mapas. E clico colar. Aqui, por exemplo, não tem. De distância. Então, eu quero que a distância funcione aqui também. Então, eu venho aqui. Pego o mod de distância. Copiar. Vou aqui no Rotas Brasil. E coloco colar. Então, eu vou ter os dois mods nos dois mapas. Só que eles estão nas pastas diferentes. Beleza? Acho que até aí deu pra entender. Deixa eu ver no outro aqui. RBR. Tem mod de distância? O mod de distância tá aqui. Então, eu tenho o mod na pasta do RBR, do ProMods, do Rotas Brasil e do Fechando o Map 100%. Se fosse uma Scania, você faria a mesma coisa. Colaria ele em cada pasta de mapa. Ok? Acho que aí já deu pra entender, né? Você coloca os mods que você quer jogar na pasta do mod que você queira que seja usado. Ok? Ah, eu tenho uma Scania no RBR, mas não jogo com a Scania no Rotas Brasil. Então, a Scania vai estar só na pastinha do RBR, do Rotas Brasil não. Quando você estiver jogando o RBR, todos os arquivos vão estar aqui na pasta mod, do RBR. Você parou de jogar o RBR. Você vai querer jogar o Rotas Brasil onde tem a Scania. Você vai selecionar todos os mods que estão aqui. Recortar pra limpar a pasta mod que ele vai ficar vazia. Você volta lá na pasta music, RBR, cola o mod tudo aqui. Ele vai ficar tudo aqui e a pasta mod vai estar vazia. Aí você vai jogar o Rotas Brasil onde não tem a Scania. Aí você vem aqui no Rotas Brasil, copia todos os mods, vai lá na pasta mod e cola ele aqui. Aí vai ficar aqui prontinho pra você começar a jogar o Rotas Brasil. Deu pra entender até aqui, né? Beleza? Aí, se você não entendeu, pausa o vídeo, volta o vídeo e assiste e vai escutando com calma. Agora vamos dar um exemplo. Eu tô jogando, ó, presta atenção. Eu tô jogando, tá na pasta mod, ó. O mapa oficial, né? Original. Então, se a gente voltar lá no jogo, ó. Eu tô no oficial, ó. Se eu entrar aqui e carregar o jogo, ó. Ele já vai carregar o mod que eu já pré-defini ali. Que é o mod de distância. E o menu modificado é o mod da Steam. Que eu não aconselho vocês fazerem download no mod da Steam, tá? Porque sempre ele vai tá ali em qualquer mapa que vocês abrirem. Sempre. Então, evite de baixar caminhão essas coisas na biblioteca da Steam. Procura ele pela internet. Faça download dele com... Irmão volante não tá funcionando. Mas até aí tudo bem. Eu vou... Como é um tutorial, eu não vou viajar. Não tem importância. Porque senão ele vai aparecer sempre em todas as... Em todos os mods que você for jogar. Em todos os mapas que você for jogar. Ele já vai tá incluído ali na parte de mods. Então, evite de baixar mods pela biblioteca da Steam, tá? Então, ó. Eu tô no mapa original. Ah, eu vou jogar o Rotas Brasil. Eu vou jogar o RBR agora. O que que você faz? Salva aqui. Pá, salvou. Sai do jogo. Ó, vou sair. Vou até dar um pause aqui. E vou... Ligar meu controle ali pra não dar... Não dar problema, né? E já volto. Voltei. Bom, a gente fechou o jogo. E agora a gente vai jogar RBR. Lembra? Então, a gente vem aqui no meus documentos. Eurotluck. Mod. Ó, eu tava... Esse aqui é o mod que eu tava jogando lá no... No... Fechando o mapa 100%. Eu venho aqui. Recorto ele. Volto lá na pasta music. Ó, pastinha fechando o jogo. E tá vazia. Eu colo ele aqui. Agora a pasta mod tá vazia. Como eu vou jogar o RBR. Eu venho aqui no RBR. Pego todos os mods. Recorto. Vou lá na pasta mod. E colo. Colei. Agora eu vou abrir o jogo pra me jogar no RBR. Jogar. O jogo vai abrir. Deixa ele carregar aí. Beleza. Aí o que que você faz? Se for a primeira vez que você tá fazendo esse esquema que eu tô mostrando pra você. Você vai entrar aqui em gerenciamento de mod. Vai ativar todos os seus mods, tá? Pode ver, ó. Com meus... Os mods do RBR, ó. Não tá ativado. Por quê? Eu escolhi errado ali, ó. Volta aqui. Fala... Fala que você quer sair. Aí você vem aqui e escolhe o perfil, ó. Tá vendo, ó. Eu tava com o perfil do 3Games. Por isso que ele não reconheceu os mods do lado. Como eu coloquei a pasta mod lá, eu tenho que vir e coloquei o RBR. Eu tenho que vir no meu perfil RBR. Então eu venho aqui no perfil RBR. Se for a primeira vez que você tá fazendo isso aqui, a hora que você entrar aqui em gerenciador de mod. Não vai ter nenhum mod ali do lado, ó. Vai tá vazio do lado aqui, ó. Aqui do lado vai tá vazio. Tá? Aí você vai adicionando o seu mod. Adicionou o mod, vai ficar igualzinho o meu, ó. Você já configurou pra rodar no RBR. Aí você vai salvar. E sempre quando você for jogar e fazer aquele esquema de troca de mod. Vai acontecer igualzinho o meu aqui, ó. Eu só troco o perfil lá. Os mods já tão na pasta mod. Ele já reconheceu. Porque eu já fiz pela primeira vez. Então ele vai ficar assim, ó. Aí, quando você fizer... Quando você fizer isso em todos os seus perfils que tá aqui. E sempre trocando a pasta mod lá. Você não precisa mais entrar aqui em gerenciador de mods. Porque você já configurou pela primeira vez. Ó, vou dar um exemplo pra você. Se eu entrar aqui no ProMods. E entrar aqui em gerenciamento de mods. Vai tá vazio aqui do lado, ó. Vai tá tudo faltando arquivo. Você tá vendo, ó. E tá tudo aqui, ó. Com exclamação vermelha. Tá falando que ele não encontrou o mod. Por quê? Porque esse perfil tá configurado com esses mods. Que tão tudo em vermelho aqui. Que tá fora da pasta mod. Então eu não misturei o mapa RBR junto com o ProMod. Junto com o EAA. Junto com os outros mods, entendeu? Então eu tenho pastas de mods separadas. E isso já vai fazer você controlar os seus mods, tá? Acho que tá dando pra vocês entenderem, né? Então eu vou voltar aqui. Porque não é o perfil do ProMods que eu quero jogar. Eu pego o mapa RBR. Eu vou mostrar do ProMods pra vocês rapidinho. Ó, eu pego do mapa RBR. Então se eu entrar aqui agora, ó. Tá tudo certinho aqui do lado. Ok? Só tem um mod que eu falei pra vocês, ó. Que é esse daqui. Que ele é da biblioteca da Steam. Mas ele tá desativado. Se eu quisesse usar ele, eu ativaria aqui. Tá? Beleza? Só, mais nada. Então, ó. Se eu entrar no mapa RBR. Ele vai carregar. Tá lá, nível 0. Ele vai carregar. E eu vou poder jogar no mapa RBR. Porque os mods já tá tudo certinho. Eu vou fazer uma troca rápida agora pra mostrar pra vocês o ProMod. Tá? E a gente vai entrar em detalhe agora sobre as configurações dentro do jogo. Ó, já tô no mapa RBR. Certo? Tá aí, ó. Ok? Então, eu vou trocar rapidinho aqui, ó. Vou sair do jogo. Vamos fechar o jogo aqui. Vamos voltar na nossa pasta mod. Vamos minimizar esse aqui. Vamos voltar aqui na nossa pasta mod, ó. Mod. Esse aqui era o mod do RBR. Eu vou recortar, ó. Recortar. Vou na pasta music. Vou na pasta RBR. Colar. Os mods estão aqui. Agora eu quero jogar o mapa ProMods. Eu venho aqui no mapa ProMods. Copio tudo. Lembra que eu coloquei a distância... Ah, na, a distância já tinha. Ó. Recortar. Volto aqui no Mods. Colar. Aqui. Então, agora eu tô pronto pra jogar o mapa ProMods. E os mods do RBR já não estão lá dentro do jogo mais. Então, eu fecho e abro o ETS2 de novo. Jogar. Ok? Beleza. Olha o que aconteceu. Meu perfil tá lá no RBR. Se eu for em gerenciamento de mods, agora vai fazer invertido, ó. Ele vai falar que eu não tô com os arquivos do mapa RBR, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo que tá tudo vermelho aqui do lado, aqui, ó. Então, o que acontece? Porque eu tô no perfil do RBR. Eu volto. E seleciono o perfil do ProMods. ProMods. E dou aqui gerenciamento de mods. Ó o que vai acontecer. Tá tudo configuradinho, ó. Do jeito que eu deixei. E a mesma coisa. Aquele mod lá da biblioteca da Steam tá aqui. Se eu quiser usar ele, é só ativar. Beleza? Então, ó. Se eu entrar lá dentro do jogo agora, ó. Não vai dar conflito nenhum de mod. E o jogo vai abrir pra mim normalmente. Porque os mods já estão configurados. Então, o que que isso significa, Jean? Você fazendo pastas do jeito que eu falei. E sempre tá trocando. E jogando com os mods que estão ativos ali. Não vai ficar aquele 60, 70 mods na pasta. Em todos os mapas que você vai jogar. Isso pesa muito o seu jogo. Mesmo que você não esteja usando o mod. Você vai lá e desativa. O jogo lê o mod desativado. Entendeu? Deu pra entender, né? Aqui vai demorar um pouquinho. Porque o ProMods é um pouco pesadinho. Mas eu vou esperar ele entrar aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora a opção. Pra vocês configurarem de acordo com o computador de vocês. Pra tentar deixar o mais leve possível. Mas fazendo isso aqui. Já vai melhorar o desempenho de vocês. Separando os mods por pasta. E galera, preste muita atenção nos mods que vocês fazem download. Tá? Tem caminhão BR bacana? Tem. Mas às vezes o caminhão tá muito pesado. Exige muito da máquina. É trailer? É mesma coisa. As cargas? São mesma coisa. Tem gente que costuma baixar? É... 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 É tráfego, né? É... Da Jace Cat. E outros... Eu tô voltando a jogar agora. Eu nem sei mais que mods que tem de tráfego aí pro jogo. Isso é uma das coisas que pesa muito no jogo, tá? Pesa muito. Firmeza? Então tome cuidado. É... O mod é legal jogar? É legal. Mas tem que saber remediar, tá? Não adianta nada você ter uma máquina aí. É... Que tava rodando o ETS 2. Reclamando que não tá rodando mais legal. Porque tá travando muito. Sendo que você entope a sua pasta de mod de mod. O que que você quer? Se divertir? Ou passar raiva? Então eu prefiro me divertir com os caminhões originais do jogo. Do que pra ficar baixando o caminhão brasileiro. Entupindo a pasta de mod. E o jogo tá rodando a 20 frames por segundo. Beleza? Vou dar um pause aqui. Que o mapa RBR demora pra... O ProMods demora um pouquinho pra carregar. E eu já volto. Bom, tô de volta. Carregou, ó. Pode ver que eu tô no mapa ProMods, ó. Tá? Aí, ó. Mapa gigante. Gigante, gigante, gigante. Eu tô começando uma série nele aí. E vambora. Agora, vamo lá. Opções gráficas. Vai entrar aqui. Isso aqui serve pra qualquer mapa que você estiver jogando, tá? Beleza? É... Aqui no gráfico, galera. Isso vai depender do... Da sua máquina. Não adianta você copiar minha configuração aqui. E se você não tiver uma máquina igual a minha, vai dar problema no seu jogo, tá? Eu só vou passar pra vocês o que é mais importante aqui pra vocês irem diminuindo ou aumentando. Dependendo de acordo com o seu mico. Vamos lá. Uma das coisas muito importantes é a taxa de atualização do seu monitor, tá? Aqui, o jogo detecta qual que é a taxa do seu monitor. Beleza? Pode ver, galera. Que o meu monitor é de 165 MHz. É, MHz. Hz, né? Não é nem MHz. É 165 Hz. Pode ver. Eu uso 120. Por que que eu não uso o máximo? Porque vai exigir mais do meu computador, tá? Pra ele rodar os Hz a 165. Então, eu uso 120. Eu poderia estar usando menor ainda. Por que que eu poderia estar usando aqui 60 MHz? 60 Hz. Porque eu travo a opção de... Como é que fala? De Vsync. Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu travo a versão do... O Vsync pra não passar de 60 frames por segundo. Isso vai fazer com a minha máquina trabalhe mais folgada. Porque ela vai me entregar só 60 frames por segundo. Então, se eu tiver uma máquina boa, eu não vou ter que é de FPS. Porque ela poderia jogar eu pra 200 FPS. Mas o olho humano só enxerga 60 FPS. Então, não adianta nada eu estar lá no meu painel lá em cima mostrando que eu tô jogando a 200 FPS. E a máquina tá arrebentando a boca pra entregar os 200 FPS pra você. Entendeu? Chega uma hora que vai começar a travar o seu jogo. Então, por isso que eu travo em 60 FPS. Tá? Aqui, ó. Sincronização vertical. Ativado, ó. Se eu desativar isso aqui, ó. Se eu desativar isso aqui, a minha máquina vai me entregar a quantidade de frames que ela conseguir. Só que isso vai fazer o meu computador trabalhar muito alto. Vai esquentar o processador, vai esquentar a placa de vídeo. É onde começa a travar o seu jogo. Pode ver que tem até a opção aqui, ó. De economia de energia pra notebooks. Entendeu? Porque vai precisar muito do seu computador. Ok? Então, essa é uma dica muito importante. Clave o seu jogo em 60 FPS. Deixe o sincronismo vertical ativado. E se o seu monitor chega até 60 Hz, deixa ele em 60 Hz ali. Se aparecer mais a opção, porque às vezes o Windows buga, né? Se aparecer mais a opção ali, clave ele em 60. E se o seu monitor for de 120, não joga em 120. Abaixa ele um pouquinho. Joga em 99. Joga ele em 60. Não precisa mais do que 60, galera. Permeza? Agora vamos aqui pra parte de dimensionamento. Galera, essa parte aqui, eu já fiz alguns testes. E eu posso falar pra vocês com todas as palavras. Não senti diferença alguma de 400 até 200. Abaixo de 200, você começa a ver a imagem um pouco mais borrada. Você começa a ver a imagem um pouco mais borrada. Eu deixo em 400 porque o meu computador não pediu arrego. Se o meu computador tivesse pedido arrego, eu ia jogar aqui em 200. Eu ia colocar aqui em 200. Isso aqui melhora muito a imagem de vocês. Muito. Mas só usa 400 quem tiver um computador bom. Fica a dica minha aí. Então, pra você... Eu falei assim, depende do seu computador. Vai fazendo testes, tá? Tá travando? Abaixa ali. Lava a sincronização vertical. Abaixa o hertz pra 60. Vem aqui, diminui pra 200. E faz o teste. Parou de travar? Beleza. Não parou? Vamos pro... Assiste a continuação pra você ver, tá? Então, aqui você vai ver pelo seu computador. Eu recomendo 200. Eu deixo 400 porque eu tenho computador aqui e equipamento folgado pra rodar isso aqui, tá? Anti-alize. Anti-alize é outra coisa pesada, galera. Pesada, tá? Pode ver que eu deixo no auto. Eu não deixo nem no utla. Eu deixo no auto, tá? Então, aqui também você vai testando. Médio, alto, baixo... Nem pensar. Porque daí vai ficar muito surrilhado o seu jogo. Então, alto, médio e utla. Beleza? Eu deixo no auto, ó. Eu tenho computador pra deixar no utla. Mas não deixo. Essa opção que veio há um tempo atrás aí. A oclusão de ambiente. O SSAO. Eu deixo desativado por enquanto, tá, galera? Isso aqui é pra quem tem uma placa de vídeo top. Tô falando top. Beleza? Aí, pode até testar no médio. Colocar no alto também já vai forçar a placa de vídeo top, hein? Vai forçar. Pode ver que eu deixo aqui desativado. E tem gente que pergunta pra mim. Qual o modo gráfico que você usa? Eu não uso o modo gráfico. É o jeito que tá aqui. Beleza? O resto aqui, galera, ó. Sol, essas coisas. Lógico que você vai querer ver no jogo. Você deixa ativado. Agora, o resto aqui, ó. Fica. Vou dar uma última coisa pra vocês também poderem abaixar, tá? Isso aqui pesa também no jogo. É esse filtro aqui, ó. Filtro anisotrópico. Cara, isso aqui pesa demais. Então, dependendo do seu computador, você vai testando aqui, ó. Vai baixando um pouquinho ele. Aumenta. Abaixa um pouco. Parou de travar? Aumenta um pouquinho. Continuou sem travar? Vai aumentando. A hora que você chegar a uma parte aqui que você viu que tá travando, você diminui um pouquinho. E ponto final. Mas tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, vocês vão mexendo primeiro aqui, ó. Antes de mexer aqui no filtro anisotrópico, tá? Vamos lá. Detalhe de reflexo. São os reflexos de todos os objetos. Se você gosta, dá uma dosada aqui, tá? Alto, médio, dá uma dosada. Vegetação. Se você quer ver a vegetação bonita, também é a mesma coisa. A densidade da vegetação é a cor. Então, você dá uma dosada aqui. Lógico, se você deixar de baixo ou desativado, vai ficar opaca a cor lá, né? É, aí a densidade é a quantidade de coisa também de vegetação que vai ter no mapa. Tem essa opção. Vou dar um exemplo. Se você é de uma cidade, eu vou dar um exemplo só, tá? Se você é perto de uma cidade, tem 50 árvores. Se você deixar no alto aqui, vai aparecer as 50 árvores. Se você deixar no médio, vai aparecer 25. Se você desativar, não vai aparecer nenhuma árvore. Entendeu? Qualidade da sombra. Eu deixo no ultra. Aí, tudo isso aqui, galera. Eu não vou entrar muito em detalhe. Porque depende do seu computador. Você tem que ir modificando e testando. O principal que eu quero passar aqui pra vocês é filtro anisiotlópico. Você tem que ir testando aqui, ó. Remediando por aqui. Desativar a sincronização vertical. Colocar a resolução do seu monitor aqui, ó. A taxa de atualização um pouco abaixo do que ele é realmente. O meu é 165, ó. Eu uso 120. Se o seu for 60, deixa 60. Não abaixa que daí vai perder quadro, tá? Deixa 60. Mas se o seu for acima de 60, abaixa um pouquinho. Beleza? E dimensionamento aqui, ó. 200. Teste com 200. Só coloca 400 se for um computador que aguenta a potência, tá ligado? E essa oclusão ambiente aqui, ó. Deixa desativado. Não vale a pena. Não vale a pena. Beleza? Já estava esquecendo também. Uma outra coisa que pesa muito o seu jogo é o gerenciamento da sua empresa, tá? Vamos aqui em gerenciamento de garagem. Eu aconselho vocês a deixar aí no máximo, no máximo, 10 garagens, tá? No máximo. Isso depende do seu computador. Se o seu computador já estiver meio travando, tal, não sei o quê. Coloca 3 garagem, 4 garagem, tá? As minhas garagens aqui, ó, tem 5 caminhões todas. Então faz a conta. Cada garagem 5, se eu tenho 9, vai dar quase, vai dar 45 caminhões. Então quer dizer, quando eu estiver jogando no mapa lá, fazendo uma viagem, vai ter 45 funcionários trabalhando pra mim, rodando, tá? Tem alguns que vai estar parado, descansando. Mas a maioria vai estar rodando. E o jogo, lê isso aí. Ele fica lendo o que o seu funcionário está fazendo. E isso acaba pesando o seu jogo, tá? Então o meu conselho é, não tenha muita garagem. Não tenha muito caminhão. Eu, por exemplo, já estou com 1, acho que é 1 bilhão que está ali, né? Não é nem 1 milhão. Acho que é 1 bilhão, 1 milhão, não sei. Eu não preciso mais dinheiro. Tem gente que fala que eu usei cheater. Eu não usei cheater. Esse perfil meu aqui é perfil de 3 anos. E esse dinheiro que eu ganhei foi com esses funcionários que estão trabalhando. 45 caminhões trabalhando pra mim, tá? Então a hora que você chegar numa medida ali que você já tem dinheiro suficiente, tira as suas garagens, tira os seus caminhões, tá? Não fica com muito caminhão. Eu estava acabando, esquecendo de avisar isso aí com vocês. Pode ter certeza. Quem tiver aí 20, 30 garagens, mais de 40 caminhões aí, se eliminar e deixar somente isso que eu deixei vai desafogar o seu jogo. Você vai sentir diferença enorme, beleza? Tudo é teste, galera. Não tem um remédio que eu possa te falar. Faça isso e vai dar certo. Não, porque cada computador é diferente do outro. Então eu só estou passando algumas coisas que vocês devem mexer pra melhorar o desempenho do seu jogo. E o principal de tudo, eu falei no começo, que é separar os seus mods por pastar. Isso ajuda muito, galera. Muito mesmo. Beleza? Bom, aqui não tem nada o que fazer mais. É só você ir testando e verificando como que está ficando o seu jogo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. O vídeo já ficou muito longo, mas eu gosto de explicar bem explicadinho pra não ter dúvida. Beleza? Eu tento responder vocês a medida possível. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui!